Além da baciloscopia direta, o BAR, nós temos também um teste que é relativamente novo, que é o teste rápido molecular para tuberculose, que é indicado prioritariamente para o diagnóstico da tuberculose pulmonar e larinja em adultos e adolescentes. É um teste bastante eficiente porque ele apresenta um resultado em aproximadamente 2 horas no ambiente do laboratório ainda e para ser realizado o teste rápido é necessária somente uma amostra de escarro. E esse teste é eficaz para detectar a resistência rifampicina, que é uma medicação utilizada no tratamento da tuberculose. Então ele é mais para ver a resistência do paciente à rifampicina, porque ele tem uma sensibilidade alta em relação a isso, de 95%. Em alguns municípios brasileiros esse teste já está disponível na rede pública de saúde e aí para a confirmação da resistência à rifampicina pelo teste rápido, nós vamos ter que fazer um segundo exame, realizando uma nova coleta de escarro. E a realização de exames seriados rápidos aumenta a sensibilidade do diagnóstico da resistência à rifampicina. Então esse procedimento é especialmente importante no Brasil, dada a baixa prevalência de resistência à rifampicina. Mas é um tipo de teste que, apesar de ser novo, já vem sendo cobrado nas provas também. E nós temos também, como diagnóstico bacteriológico, a cultura do escarro, a cultura para a micobactéria, identificação e testes de sensibilidade. É um método de elevada especificidade e sensibilidade no diagnóstico da tuberculose. E nos casos pulmonares com basculoscopia negativa, a cultura do escarro pode aumentar em até 30% o diagnóstico bacteriológico da doença. E aí o resultado da cultura confirma o diagnóstico de micobacteriose, sendo necessária a identificação de espécie, para caracterizar se é um caso de tuberculose mesmo, ou se está relacionada à presença de alguma outra micobactéria.